Durante a entrevista em Brasília, o ministro da Saúde destaca o uso de máscaras e também o estudo que envolve a cloroquina. Reportagem de Afonso Marangoni. Algumas pessoas que não trabalham diretamente na área da saúde ou que não têm os sintomas de coronavírus devem receber a indicação para usar máscaras. Segundo o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, a equipe do Ministério prepara um protocolo orientando a produção de máscaras com tecido não tecido, TNT. O material é poroso e pode ser fabricado em grande quantidade. Mandetta disse que essa máscara pode ser usada por uma série de pessoas que precisam de uma barreira por causa da profissão. Que ela tenha uma função de proteção tão boa quanto qualquer uma outra. E vocês podem fazer a reutilização, pode lavar com hipoclorito ou pode até mesmo usar descartável, não tem problema nenhum. Então a gente vai fazer esse protocolo, vai divulgar para a gente usar ônibus, ir e vir, pessoal que está na parte de menor contato, que fica mais na questão do isolamento social, mais no distanciamento, mas que precisa de reforço de barreira por conta da profissão, por conta da atividade. Atualmente, o Ministério da Saúde recomenda que apenas profissionais de saúde e pessoas com coronavírus ou com sintomas da doença devam usar máscaras. O ministro Luiz Henrique Mandetta também falou sobre um estudo que será publicado em breve sobre os efeitos da cloroquina no tratamento da covid-19. Ele disse que a pesquisa indica que o medicamento tem reduzido o tempo médio de permanência de pacientes em centros de terapia intensiva. É um primeiro passo, é um primeiro paper que vem e que ajuda a gente na conta que a gente tem que fazer de quantos leitos de CTI que a gente precisa. Se a gente entra com medicamento e reduz 30%, o tempo de permanência, a gente sabe que a gente não tem nenhuma evidência ainda que pode se usar profilático, muito menos nas pessoas que não têm estado grave. Um estudo brasileiro também vai testar a eficácia contra a covid-19 de medicamentos já conhecidos e usados para outras doenças. Entre eles estão a cloroquina e a azitromicina. A pesquisa será realizada por hospitais e instituições de saúde que criaram a Coalizão Covid Brasil. Cerca de 60 hospitais participarão das pesquisas que testarão os remédios em pacientes internados com coronavírus. A expectativa é que os primeiros resultados sejam apresentados entre 60 e 90 dias. A Beneficência Portuguesa de São Paulo integra esse grupo. A coordenadora de UTI do Hospital, Viviane Cordeiro da Veiga, reforça que medicamentos ainda estão sendo testados e não há indicação de uso deles pela população. Esses estudos, então, eles vão ser realmente para tentar explicar, tentar entender se estas medicações, que já são medicações existentes para outras indicações, se elas têm realmente seu papel nesse tratamento do paciente com coronavírus. Na coletiva, Mandetta reforçou que a Organização Mundial da Saúde recomenda o distanciamento social e que o ministério tem o mesmo posicionamento. O ministro ainda disse que a pasta está usando a tecnologia como aliada no combate à doença. Ele disse que começaram a ser disparadas ligações em massa para a população. A ideia é telefonar para 125 milhões de pessoas. Um robô vai fazer perguntas para poder ver, por exemplo, quem faz parte dos grupos de risco, ajudando o Ministério da Saúde a monitorar melhor o avanço da pandemia.